Boa noite, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz ao mundo e para o Brasil, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo, para você que está aí ao vivo comigo, você que está ao vivo comigo, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo está sofrendo muito, milhares de pessoas desceram a sepultura e as outras pessoas andam ansiosos, preocupados. Quantas pessoas hoje em dia estão ansiosos, andam ansiosos, quantos, o que vai acontecer com a manhã, o que vai haver amanhã, e quantas pessoas foram aos médicos, os hospitais, e lá fizeram muitos exames, e muitos delas, muitas dessas pessoas, homens e mulheres, estão ansiosos. Será que amanhã o médico vai colocar tudo certinho naquela receita? Será que amanhã eu vou receber meu diagnóstico certinho, tudo ok, positivo? Será que tudo vai estar correto? Será que tudo vai estar certo? As pessoas estão ansiosos, preocupados, porque o amanhã preocupa tanto as pessoas. Quantas pessoas estão preocupadas com o amanhã, com o dia da manhã? Quantas? São muitos, muitos, sabe disso? As pessoas não conseguem mais ficar conectadas em Deus. As pessoas não se concentram mais em buscar a Deus, pensar em Deus, louvar a Deus, pregar a palavra, estudar a palavra, ler a Bíblia. Por quê? Porque a ansiosidade, a ansiosidade não deixa. E quando eu saio de dentro aqui da minha casa, pela manhã que eu vou trabalhar, quantas pessoas andam despercebidas, quantas pessoas andam preocupadas com o amanhã, com o que vai acontecer amanhã, quantas pessoas andam preocupadas, ansiosas, quantas mulheres estão ansiosas, e a ansiosidade atrapalha muito na vida de uma mulher de Deus e de um homem de Deus. Por quê? Porque a ansiosidade não deixa você se concentrar, se concentrar para ler a palavra de Deus, se concentrar para louvar a Deus, até mesmo para preparar um louvor para Deus. Até mesmo para orar, para falar com Deus. Acabe disso? A ansiosidade, a preocupação, não deixa até mesmo você pensar como organizar a sua vida, o seu lar, não é isso? O seu lar e muito mais. Não deixa, porque a ansiosidade deixa pessoas, milhões, milhões de pessoas preocupadas no mundo, por causa da ansiosidade. Quantas mulheres hoje em dia estão ansiosas, preocupadas com o amanhã? O amanhã nem existe. O amanhã foi feito somente para Deus, porque foi Deus que fez o amanhã. Então o amanhã só serve para Deus. E quantas pessoas estão preocupadas com o amanhã? Será que amanhã eu vou colocar aquela roupa? Será que amanhã aquela festa vai estar daquele jeito, do jeito que eu imagino? Será que amanhã eu vou estar naquela festa? Vou estar no hospital? Será que amanhã eu vou visitar alguém? O que vou fazer amanhã? São muitas pessoas. São muitas pessoas assim, ansiosas, preocupadas. Quantas pessoas deixam de fazer hoje, deixam de organizar hoje? Quantas pessoas deixam para falar para uma amiga eu te amo, para falar para seu pai eu te amo, para falar para sua mãe eu te amo, mãe. Ou ele deixa tudo para o amanhã? Sabe disso? Não amanhã eu faço, não amanhã eu vou, não amanhã é aquilo. Muitas pessoas são assim. Quantas pessoas deixam tudo para o amanhã? E não faz hoje, porque o que interessa é hoje. Se preocupe com o hoje, com o presente, que é hoje. O amanhã, Deus cuida. Deus prepara o amanhã para você e para mim. Ouça essa mensagem. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 25, diz exatamente assim. Mateus 6, 25. Ouça a mensagem. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala assim. Por isso vós digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestir. Quer dizer, que as pessoas, quer dizer, homens e mulheres, se preocupam tanto. Eles ficam ansiosos, pensando. Será que amanhã, meu diagnóstico vai estar correto, vai estar certo, vai estar tudo ok, tudo certinho? Será que os médicos vão me dizer? O que será que os médicos estão preparando para mim? Será que quando eu for amanhã vai estar tudo certo, aquilo outro? As pessoas andam ansiosas. Será que amanhã eu vou em tal lugar, vai dar certo? Será que a minha viagem vai dar certo amanhã? As pessoas andam preocupadas e ansiosas com a vez de vestir, com a vez de comer. O que será que eu vou preparar amanhã? Que roupa eu vou vestir amanhã? As pessoas andam preocupadas. A ansiosidade atrapalha a vida de muita gente hoje em dia. Só para você ter ideia, nessa pandemia, do jeito que está o planeta Terra, até mesmo as pessoas estão tão assustadas, tão preocupadas, que as pessoas até mesmo se perguntam um ao outro o que está acontecendo no planeta Terra. E esta pandemia, quando vai acabar? As pessoas estão ansiosas. Andam ansiosas. Preocupadas. É desse jeito. É desse jeito. As pessoas estão tão ansiosas que até mesmo eles assistem uma televisão em casa procurando ouvir sobre o fim do coronavírus, o fim das guerras, o fim das perseguições, o fim de muitas coisas, de coisas ruins. As pessoas andam ansiosas, preocupadas. Ouça essa mensagem. Olha o que diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz. Por isso eu vos digo. Não andeis ansiosos. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo falando para você. Não ande ansiosos. Quer dizer, preocupado. Por quê? Pega toda essa preocupação. Pega toda essa preocupação. Essa ansiosidade. Todos os problemas. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. E Deus vai pegar essa ansiosidade, esse problema, essa preocupação, e vai transformar em bênção na sua vida. Confia no Senhor. E Ele o mais o fará na sua vida. Continuando. Olha o verso 6 agora. Mateus 6, 26. Diz exatamente assim. Observai as aves do céu. Não semeia. Não colhe. E nem a junta em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Quer dizer, as cuida. Porventura, não vale vocês muito mais do que elas. Quer dizer, O próprio Senhor Jesus Cristo foi um ser que nunca estudou na vida quando Ele veio aqui na Terra. Ele nunca estudou. Foi um ser que deu exemplo a muitas pessoas. Foi um ser que que ensinou para que as pessoas andassem no verdadeiro caminho. Que pena que muitos hoje estão andando no caminho ao contrário. Ao contrário. se eles pudessem se pudessem contemplar o que Deus tem preparado para cada um deles, eles não andariam num mundo de tormento, no caminho errado. Eles sofrem, as pessoas sofrem porque querem. Sabe disso? Porque Jesus Cristo Ele sempre avisa, sempre alertou, né? Mas as pessoas insistem no caminho errado. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só. Observai as aves do céu que não semeiam, não colhem em celeiro. Não colhem e nem ajuntam em celeiro. com tudo o vosso Pai Celeste as sustenta, as cuida. Olha o que diz mais. Olha o que diz mais. Porventura não valeis vocês muito mais do que as aves do céu. Quer dizer, as aves do céu, os pássaros, só para você ter ideia, todos os dias de manhãzinha cedo, os pássaros estão voando pelo céu. Voando. Voando pelo céu. Eles não plantam, as aves do céu, elas não plantam. Elas não colhem em celeiros. As aves do céu, elas não reclamam. Elas não murmuram e não saem brigando por aí, igualmente faz a humanidade. A humanidade é diferente das aves do céu. sabem disso? A humanidade reclama de tudo a humanidade. Reclama. Reclama de barriga cheia. Reclama com a mesa farta. Reclama com a geladeira cheia de comida. Mas reclama. Murmura. Não é isso? Murmura. Anda brigando. e as aves do céu. Me diz aí. E as aves do céu que não plantam, que não a juntam em celeiro, e as aves do céu que não reclamam e todo dia de manhã elas estão ali. Todo dia elas estão voando. Todo dia. Elas não reclamam. Mas o Pai Celeste, que é o nosso Deus, Ele vos acuita de cada um deles. Agora presta atenção você. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, você sendo pecador, você sendo falho ou falha, o próprio Senhor Jesus Cristo Ele falou. Vocês, eu, vocês, valem muito mais do que as aves do céu. Olha só que coisa linda. Está vendo só? Vocês valem mais do que todas as aves do planeta Terra. Agora imagina só. Imagina só o canaro da Terra. Imagina só as araras. Cada araras lindas. Tem arara que parece um arco-íris. Porque ele contém todas as cores do arco-íris. Às vezes eu fico assistindo o Globo Repórter, e vejo aquelas araras, os pássaros, as aves. Não é isso? E me lembrei que quando, me lembrei deste versículo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Mateus, Mateus 6, né? Mateus 6, 26. Pro próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falando sobre as aves do céu. E ele mesmo falou que vocês, você que está ao vivo comigo, vocês valem muito mais do que as aves do céu. Saber disso? E eu fico imaginando, né? Que existe tantos pássaros lindos, né? Tantas aves lindas. Só pra você perceber o canaro da Terra. O canaro quando ele canta. O canaro, ele é bem amarelinho ali, na alveja ali, uma coisa linda. As araras, os tucanos, né? E outros pássaros. Tem muitos pássaros muito lindos. Cada um mais lindo do que o outro. E às vezes eu fico me olhando assim, rapaz, o irmão José que é tão feio, rapaz. Tão feio. Ainda vale mais do que todas as aves do céu. Aí é onde entra o amor de Deus. Comigo e por vocês. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando que vocês valem muito mais do que todas as aves do céu. Todas as aves. Vocês valem muito mais do que elas. E olha que elas não reclamam, sabe disso? Elas não murmuram. Mas todo dia elas estão ali voando pelo céu, né? Voando pelo céu as aves. Mano, é só que coisa linda. Olha no verso 27. Mateus 6, 27 diz exatamente assim. Qual de vós, pois é ansiosos que estejam? Pode acrescentar um covado? Ao curso da vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quer dizer, sobre as suas vestes? Por que andam tão preocupados, ansiosos que é a vez de vestir? Quer dizer, preocupados com... Será que amanhã que roupa eu vou colocar amanhã? Quantas pessoas estão preocupadas? Não. Eu acho que amanhã eu vou lá na feira, ou então eu vou lá naquela loja, eu vou lá comprar aquela roupa antes que venha outra pessoa e compre, leve no meu lugar. Quantas pessoas estão preocupadas? E olha que tem pessoas, né? Estão com o guarda-roupa cheio de roupa. Mas mesmo assim, estão preocupados com a... preocupados com amanhã. Preocupados com o que vai... que roupa vai vestir amanhã. Quantas pessoas estão preocupadas? Quantas pessoas andam ansiosos que é a vez de vestir? São muitos assim. Muitos. E a preocupação só atrapalha. A preocupação, a ansiosidade só atrapalha você no seu dia a dia. Sabe disso? Às vezes até no meu dia a dia se eu não tiver cuidado, se eu não vigiar. Sabe disso? Olha o que diz agora. Olha o que diz. Verso 28 diz assim, ó. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Vestuário. Considerai como... Olha. Considerai como crescem os liros do campo. Os liros do campo. Eles não trabalham e nem enfiam. Quer dizer... Com certeza... Com certeza... Alguém... Alguém que está ao vivo comigo já foi lá no campo, né? Lá no campo. Na roça. Não é isso? Com certeza vocês sabem o que significa os liros do campo. Não é isso? Quem não conhece os liros do campo? Eu me lembro que quando eu estava lá no norte, no Ceará, quando eu ia para o campo, né? Então é provável que todo dia, todo dia, os liros do campo estavam lá. Sabe disso? Estavam lá no campo. Os liros. E eu quando chegava lá de manhãzinha, eu vi os liros do campo, né? Ali já preparado para soltar, soltar aquelas flores, né? Soltar aquelas flores. Eu vi os liros do campo ali, né? Cheio de águas, né? Aquela garoazinha caindo em cima dos liros do campo. Eu vi ali também perto daquela lagoa, nas lagoas que tem lá no Ceará, nas lagoas ali. Os liros do campo ao redor dele. Ao redor da lagoa, os liros do campo. E quando o sol começava, saiu o sol, aí começava a florir. Aquelas flores saindo. Sempre soltava aquele cheiro, aquele aroma. Como se fosse para Deus. Né? Como se fosse para Deus. Aí logo, os sapos, começava a se alegar os sapos na lagoa, né? Junto com os liros do campo. Fazia aqueles barulhos, né? Os sapos se alegrando. e aqueles cheiros, e aquele cheiro ali daquela, das flores. Os liros do campo ali. Só para você ter ideia, os liros do campo todo dia estavam ali no campo. só para você ter ideia, eles não trabalham. Os liros do campo não trabalham. Igualmente, eu tenho meu trabalho. Você tem o seu trabalho. Mas mesmo assim, você reclama. Você reclama. Você tem o seu trabalho. Você tem a onda onde tirar o pão de cada dia. Mas reclama. É isso? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Mas não pode. E você pode estar reclamando. Estar murmurando. É isso? Até mesmo, se duvida, até mesmo, está blasfemando. No lugar de agradecer a Deus pelo seu levantar, no lugar de agradecer a Deus pelo seu trabalho, no lugar de agradecer a Deus de ter algo para tirar o pão de cada dia, não. Está reclamando, murmurando e muito mais. Já os liros do campo, eles não trabalham. E estão ali todos os dias, estão ali no campo. Todos os dias. Só para você ter ideia, os liros do campo, eles não reclamam. Eles não murmuram. Eles não brazfeiam. e todo dia, eles estão lá no campo. Você que é um agricultor, ou então uma agricultora, você sabe exatamente o que significa os liros do campo. É. Sabe disso? é tão provável que eu aprendi, né? Eu aprendi quem são os liros do campo. Eu aprendi agora com Jesus Cristo. Eu aprendi dentro da Bíblia. Sabe? Dentro da Bíblia que eu aprendi. Já que o meu pai não quis me ensinar, né? Então Jesus Cristo foi e me ensinou quem são os liros do campo. se você quer conhecer mesmo os liros do campo, sai da sua casa pela manhãzinha cedo. Vai lá no campo. Né? Todos os dias estão lá os liros. Só que o Jesus Cristo agora vai falar Salomão. Salomão. Quem era Salomão? Salomão era filho de Davi. Filho de Davi. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que Jesus Cristo falou aqui. Olha o que Jesus Cristo falou. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Verso 29. E contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória não se vestiu como qualquer um deles. Quer dizer quem era Salomão? Me diz quem era Salomão? Salomão era filho de Davi. Filho de Davi. Salomão cresceu ficou um homem adulto. Não é isso? só que agora o próprio pai Davi ele parte e antes dele partir Davi antes dele morrer ele chama seu filho Salomão e fala filho eu estou indo pelo caminho eu estou indo no caminho onde todos os mortais vão um dia todos os mortais um dia vão nesse caminho descer a sepultura e eu estou indo filho mas observais dás crédito a palavra de Deus os estatutos de Deus para que tudo venha dar certo na sua vida Salomão ele deu crédito àquela voz do seu pai os conselhos do seu pai Davi até que um dia o próprio Deus transformou o próprio Salomão filho de Davi em um rei e dentro de Israel nunca houve um rei tão sábio que tinha um entendimento uma sabedoria tão grande igualmente Salomão Salomão foi o homem mais sábio que a terra já viu que a terra já viu igualmente Salomão nunca mais existiu na terra Salomão ele era um rei que sempre andava bem vestido Salomão ele andava com as suas vestes lindas imagina só o manto de Salomão que era uma coisa lindíssima demais só que o próprio Senhor Jesus Cristo ele falou que nem mesmo Salomão com toda sua glória com todas aquelas suas vestes nem mesmo Salomão se vestiu igualmente os lírios do campo tá vendo só nem mesmo Salomão se vestiu igualmente os lírios do campo nossa rapaz então os lírios do campo realmente eles são unidos e quantas vezes eu quando eu morava no norte no norte no Ceará no interior de Fortaleza né sobre uma cidadinha pequena no interior de Fortaleza e eu fico imaginando que quantas vezes eu acordava de manhãzinha cedo né porque o povo do norte acorda cedo demais às vezes eles estão até disputando mas as galinhas quem acorda primeiro sabe disso só que as galinhas dormem primeiro né agora pra acordar primeiro aí às vezes eles estão que disputar quem acorda primeiro e o povo do norte os nordestinos eles gostam de acordar cedo cedíssimo demais né preparam um café ali umas 5 horas da manhã 5 horas né ou então 4 horas da manhã eles preparam o café preparam tudo para sair para trabalhar e quando eles vão trabalhar quando chegam no campo lá estão os lírios os lírios do campo quantas vezes eu contemplei os lírios do campo quantas vezes eu até mesmo brinquei com aquelas flores com aqueles matinhos ali mas eu não sabia o que era aquilo mas eu aprendi na palavra de Deus que eles lá são os lírios do campo e todos os dias estavam lá começavam a soltar aquelas flores né aqueles aromas por causa das flores era coisa linda demais muito linda sabe disso e eles nunca reclamavam e eles nunca reclamavam da vida apesar deles não trabalhar né mas eles não reclamavam não murmuravam mas todo dia os lírios do campo estavam lá quanto a você quanto a você que tem uma família dada por Deus já você já você que respira de graça respira um oxigênio de graça todos os dias e nunca agradeceu a Deus pelo seu levantar não é isso ou melhor pelo seu deitar pelo seu levantar pelo seu respirar não é isso e pelo sol que brilha sobre a sua face sobre a sua pele porque sem o sol sem aquele sol que foi Deus que fez você pra falar a verdade sua pele não ia resistir sabe disso e o oxigênio que nós respiramos todos os dias o oxigênio que é de graça de graça será que você já agradeceu a Deus hoje pelo seu respirar hã me diz aí será que você já agradeceu a Deus pelo seu respirar será que você já agradeceu a Deus por mais um dia ter passado se cumprido na sua vida e por essa noite será que você já agradeceu a Deus porque muitos acordaram hoje de manhã acordaram mas só que muitos não deu para contemplar a noite por quê porque faleceram antes de chegar a noite e você que está com vida agradeça a Deus agradeça a Deus por você ter saúde agradeça a Deus por você ter sua família agradeça a Deus por você por você respirar agradeça a Deus por você trabalhar agradeça a Deus por tudo meu filho minha filha e para de reclamar para de de murmurar acaba com essa tua ansiosidade coloca tudo nas mãos de Deus e confia e verás a glória de Deus sobre a sua vida e Deus vai pegar toda essa tua ansiosidade essa sua ansiosidade essa tua preocupação eu não sei por quê que as pessoas se preocupam tanto com o dia da manhã se o dia da manhã nem existe o dia da manhã não existe porque quando vai chegando o dia da manhã o dia da manhã e sempre assim o dia da manhã nunca chega quando vai amanhecendo o dia já pula para mais na frente e todo dia assim vai pulando e nunca chega o amanhã nunca nunca e por que que você se preocupa com o dia da manhã se preocupa com hoje minha filha é com hoje então pega essa tua ansiosidade essa tua preocupação coloca na mão de Deus Deus vai pegar essa tua ansiosidade essa tua preocupação e vai transformar em vitória em bênção em conquista para você confia em Deus tenha fé em Deus minha filha e verás a glória de Deus sobre a sua vida amém tenha todos uma boa noite essa foi a mensagem que Deus abençoe a sua vida o seu lar sua família e que tenha uma noite excelente na presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre a sua vida que o próprio Espírito Santo venha estar ao seu lado contigo em você e tenha todos uma ótima noite em nome de Jesus graças e paz amém até até outro dia se Deus nos permitir graças e paz graças e paz Obrigado.